Quer saber? A partir de hoje, tu não manda mais em mim não. Vou criar vergonha na minha cara, rapaz. Meus amigos tudinhos vão pra festa, vão pra praia, vão pra carnaval e eu dentro de casa. Por quê? Porque a mulher não deixa eu sair. Mas tu não tá vendo? Eu nunca mais subo o que é andar numa rua só, andar numa praça só. Por quê? Porque é uma escravidão sem fim. E outra, Deus me livre se meus amigos souberem que eu lavo louça dentro de casa. Eu vou ser uma piada sem fim. Tá bom, Rodrigo, já chega. Já botou tudo pra fora? Já, já botei. Agora vá lavar louças. Tá bom, já tô indo. Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Quando há o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê